Saca, 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 saca Taca, 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 taca Não dá de um jogo que a sala nos dois em janeiro Saca, 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 saca As batani entre pan e os playboy em desespero Saca, sim, saca, sim, saca Bote do chacané, haha, só de horrorista Um bote do putão, haha, só de horrorista Um bote do pontilhão, haha, só de horrorista Um bote da G2 e um saca, sem o 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 saca Artura concorrência, Mateus Bausto, tá em outro patamar O que a sua luz não te janeiro, o saca, 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 o saca Bote do putão, haha, só de horrorista